Isso ai pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, esse vídeo aqui é bem curtinho, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um floreio aplicado dentro do jogo como um ataque, como um contra-ataque na verdade. Vou mandar uma olhada, vou soltar aqui para vocês verem, observe esse aí de calça cinza e blusa azul, ele faz um pião batendo, faz um pião, bate ali uma perna e depois ele faz, cai de costa, né? Na posição, ai o cara ainda brinca, faz assim, ai se abraça, né? Bom, só tem esse lance porque era esse o lance que importava e também não tem o jogo todo, né? Tem um capoeirista aqui, perto de onde eu moro, lá para os lados de Piranji, que é o mestre pica-pau, ele também tem o costume de fazer muitos movimentos assim, né? De ele esquivar com o floreio, dele bater com o floreio, é um pouco incomum, né? Mas é muito bonito ver aplicando esse tipo de técnica dentro do jogo, né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa para quem treina bastante, que tem muito domínio corporal, né? Então, tanto esse rapaz, como o pica-pau, né? Vou trazer mais vídeos do pica-pau, tá? Para vocês darem uma olhada como é que é, a dinâmica do jogo dele é bem diferente, né? E aí, mais uma vez, eu trago aqui esse raciocínio para os capoeiristas. Você não é obrigado a fazer saltos, a fazer acrobacias, mas se você aprender dos floreios da capoeira, as acrobacias, vai deixar sua capoeira mais diversificada, vai deixar sua capoeira mais difícil de ser previsível, né? O pessoal não vai conseguir prever o que você vai fazer, tá bom? Bom, pessoal, se vocês quiserem deixar algum vídeo para mim, né? Para me analisar, vocês podem deixar pelo meu WhatsApp ou vocês podem me mandar pelo Instagram, né? Eu tenho um novo Instagram agora só de capoeira, tá bom? É arroba mestre coiote, tudo junto, tá bom? Dessa forma, a gente está aparecendo na tela aí, como é escrito. E vocês, o que vocês acharam desse lance aí da roda? Vocês acham que isso é muito arriscado, né? Melhor não fazer isso, evitar, fazer só os golpes mesmo, deixar o floreio só para enfeitar? Ou você acha que não? Que é válido utilizar o floreio dessa forma? Deixa eu ver o que vocês acham, o vídeo já foi por aqui e até a próxima.